Eu fui convidado aqui para o Boticário para fazer algumas perguntas para a gente se aprofundar na discussão sobre a relação dos homens com estilo e vaidade. A gente olha aqui e tem homens muito diferentes. Eu conheço alguns, alguns são meus amigos. Cada um tem uma relação diferente com estética. Eu tenho. Então, aí eu faria esse gancho para perguntar para vocês como vocês se cuidam hoje. O que são maneiras ou rituais se vocês têm ou se vocês não têm? Se tem coisas que vocês, de fato, não contam para ninguém, que vocês fazem esteticamente e por quê? Eu sou uma pessoa um pouco bloqueada para falar as coisas, mas eu tenho aprendido a lidar comigo. Mas, sei lá, passar hidratante no corpo. Eu passo, porque a pele vai ficando seca, enrugada. Eu sou praticamente fechado de tatuagem. Então, acaba deixando a pele mais viva, mais bonita. E é um pouco do que você falou, com o tempo vai... Deu para ver que foi difícil. E aquilo que você falou, com o tempo, o hidratante na pele do corpo vai devolvendo vitalidade, vai devolvendo... Enfim, o vício da pele normal. Tem um dado interessante do Geuromonitor que traz para a gente... Esse é o dado de 2015. Em média, a mulher gasta, por dia, 42 minutos com cuidados. Enfim, o ritual dela dura 42 minutos. Quanto tempo vocês acham que dura, em média, o ritual do homem? Dois é sacanagem. Não tem produto multifuncional aqui que atenda em dois minutos. Mas cai para mais da metade. 21 minutos, em média. Isso reflete muito da prateleira de cada um dos sexos. Se eu olho para a prateleira feminina, ela tem até 28 produtos. Enquanto o homem não passa de oito, em média. Mas o fato é, é muito importante para o homem a questão da multifuncionalidade. Se, em média, a prateleira do cara tem oito produtos, eu, como indústria cosmética e com um grande responsável por influenciar nessa evolução do comportamento, tenho o dever de oferecer produtos que caibam dentro desse espectro aí. Eu queria entrar um pouco na noção de cuidado de alguns medos dos homens. A gente fez um encontro, uma vez, com filhos, pais e avôs. E uma coisa que a gente viu ser relatada por alguns homens que hoje são pais que têm seus 40, 50 anos foi que eles não escutaram Eu Te Amo dos Pais, ou que escutavam isso de quando e nunca. Mas, quando eles veem os pais deles com os netos, é um Eu Te Amo para lá, Eu Te Amo para cá, uma chuva de carinho. Então, vem uma coisa, por que tanto tempo para quebrar algumas travas? E eu queria escutar uma opinião dos dois. O que vocês acham que são travas ou medos dos homens nessa relação também com estética e com vaidade? É engraçado você falar esse negócio de falar Eu Te Amo para o Pai. Isso... Eu acho que... Eu sempre tive uma dificuldade de olhar para o meu pai e falar Pai, Eu Te Amo. Eu acho que, com o tempo, a gente vai ficando velho, as coisas vão acontecendo e essa coragem vem mais à tona de poder expressar um sentimento que fica reprimido. E eu não sei te falar por que motivo. Não sei vergonha de falar, talvez. Eu tenho meu filho, eu falo toda hora para ele, filho. Falo toda hora para o João. Filho, papai te ama. E, às vezes, engraçado, semana passada eu estava com ele, ele estava em uma festa de criança, ele estava correndo, brincando. Ele falou, Pai, vem cá, vem cá. Ele me puxou e falou rapidinho no meu ouvido. Ele falou, Pai, eu te amo. saiu correndo. Eu gostei, sabe? Fiquei muito feliz. Mas, sei lá, eu tinha esse bloqueio. Essa história de falar eu te amo, eu ouvi do meu pai eu te amo há um ano atrás, num Natal da vida. Primeira vez? Não sei se é a primeira vez, certamente devo ter ouvido na infância, mas agora, mais recente, não é um caso de falar toda hora. E para o meu filho, eu tenho um filho de quatro anos, a gente tem uma brincadeira e, quando eu olho no olho dele, eu falo, quando eu te olho no olho, o que eu falo para você? Aí ele fala, eu te amo. E a gente se abraça e tal, então já tem uma relação muito mais próxima e muito mais carinhosa. E acho que esse carinho que se constrói, essa proximidade, certamente abre espaço para uma discussão mais confortável de todas as dimensões do masculino. e, dentre elas, o cuidado do homem. Fogaça, agora eu queria escutar de você. O que são histórias curiosas que você vê nos diferentes mundos que você anda? Você tem um motoclube que você frequenta. O pessoal é monstrão, imagino. E, do mesmo modo, você frequenta o mundo dos chefes, alta roda, sofisticação. Como é que você vê a relação masculina com vaidade nesses dois? E se você tiver alguma história, alguma coisa para nos contar? Tem uma história específica, eu teria que dar uma pensada. Mas eu vejo no motoclube que tem vários ogros, o pessoal todo mal encarado de uma certa forma, mas até o próprio presidente do motoclube tem uma vaidade extrema. Ele está sempre ou muito perfumado ou com a pele toda brilhante, hidratada. E, às vezes, eu falo e, Emiliano, descuidando nada, sozinho e tal. Ele não assume. Então, ele se preocupa, realmente, não é desleixado ao extremo como quer mostrar. Então, acho que, intimamente, todo homem tem lá no fundo esse cuidado. Entendi. Eu penso que agora pode ser legal a gente abrir um pouco para escutar perguntas ou questionamentos de vocês. A ideia é que seja um diálogo mesmo. Vamos conversar, pensando nesses grandes temas. Masculinidade, estética, estilo, tabus, medos. O que a gente poderia entrar? O que faria sentido? Acho que essa é um pouco a intenção de hoje, a gente construir um diálogo. Então, se alguém tiver a primeira pergunta... Qual é o limite da vaidade masculina para vocês? Acho que não tem limite. Acho que cada homem tem o seu limite até onde pode ir. Acho que cada um de nós aqui está em uma caminhada e está em um estágio. se eu falar para vocês que eu uso creme noturno, isso vai além do limite? Não sei. Mas o fato é, eu usei uma vez, duas vezes, três vezes, fica muito boa a pele. Uma semana cansada, vou, vai, não sei o que, evento, você acorda muito melhor. Por que não usar? O fato é, melhor se tiver uma fragrância masculina. Tem, inclusive, um conceito chamado The Man Box, que diz que a construção, muitas vezes, do homem está dentro de uma série de coisas que ele tem que fazer, supostamente, para ser homem. E, para mim, o que a gente faz no Papo de Homem é quebrar, ou pelo menos tentar quebrar essa caixinha. Então, eu penso que o ideal seria não ter esse limite da vaidade masculina. E tudo bem, e não receber questionamento, e não receber piadinha do colega de trabalho. Está tudo bem. O cara que enxuga o rosto com pano de prato está conversando com o cara que usa maquiagem. Tudo bem. E eles se respeitam, não se questionam como homens. Eu acharia isso incrível, a gente chegar nesse local. Então, é o que eu penso pessoalmente sobre os limites da vaidade masculina. Acabamos de falar que existe uma caixa masculina de atitudes masculinas que o homem inegavelmente se coloca hoje em dia. E a gente vê que a campanha publicitária traduz essa linguagem. E eu quero saber se a Boticário prevê no futuro... A gente sabe que ela aborda hoje essa questão traduzindo esse homem. Mas, no futuro, ela pretende quebrar isso e como pretende quebrar. É importante a gente deixar claro que a gente teve uma grande discussão junto com o time de comunicação. A Cris está aqui, pode me ajudar a responder isso. Depois vocês podem conversar com ela para a gente aprofundar esse tema. Mas a gente teve uma grande discussão de como abordar o assunto. E a conclusão foi que essa seria a melhor forma. De uma forma descontraída, bem humorada, quando você vê aquele cara sentado no vestiário passando hidratante daquele jeito. Ou seja, claro que é um estereótipo. E, sim, a gente entende que a comunicação tem que evoluir. Ou seja, dei esse primeiro passo para falar com o homem dessa forma. Qual vai ser o próximo passo? Aí depende das respostas dos consumidores a essa campanha e dos rumos que a marca vai tomar. Mas, sim, a gente se preocupa nessa evolução desse diálogo com o público masculino. Posso dar um pitaco? Claro. Eu acho que a minha própria presença aqui é um indicativo dessa busca do diálogo. O que o Papo de Homem faz há dez anos é questionar. Quem nos acompanha é ver. A gente questiona todos os temas indigestos que ninguém toca a respeito de masculinidade. A gente procura fazer isso. Então, acho que o fato de a gente ser convidado para ajudar a pensar o diálogo que vai acontecer aqui reflete isso. No site hoje de Boticário Man tem um texto que a gente escreveu a convite de Boticário, que é um convite para discutir a relação dos homens com vaidade. E esse texto não é só um texto. Ele é resultado de um trabalho de pesquisa com uma série de pilares conceituais por trás. Um deles é essa noção do The Man Box, que vai se conectar com masculinidade tóxica e uma série de outras coisas interessantes que a gente não tem tempo para discutir aqui. Então, acho que o fato disso acontecer, o fato de eles terem abertura para esse trabalho começar a se dar é um indicativo bem positivo. Porque é muito fácil uma marca não fazer isso, não procurar essa sarna para se coçar, não procurar investir em pontos que vão abrir outras perguntas, que vão abrir outros problemas. Então, eu achei interessante mencionar isso, mencionar que isso está acontecendo e eu, pessoalmente, vejo como um indicador bem positivo nessa direção do que você perguntou. Queria saber de vocês, qual é a relação de vocês, da aparência com o mercado de vocês. O ambiente que eu trabalho é muito quente, tem muita gordura. Eu saio do salme, eu saio cheirando gordura com a cara toda tipo melada de gordura. então o ambiente que eu trabalho não me favorece muito, por isso que o cuidado tem que ser maior. Eu acho que a minha relação se dá mais com o aspecto da roupa e me sentir bem com o meu corpo, mas eu considero super importante esse ponto que você tocou e truco muito os homens que falam que não se importam com isso. Eu acho que até o cara que se coloca como um ogrão ele se preocupa em cultivar a aparência de ogrão para ser percebido assim no círculo dele. E assim, de maneira análoga para qualquer outro círculo no qual o homem está inserido. Ele vai procurar, na minha visão e na minha experiência, cultivar uma aparência que tenda a emanar certo tipo de poder, na compreensão dele do que é poder. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Oi, meu nome é Letícia, eu trabalho com beleza da agência Mewsman e a minha especialidade é grooming. O que é o grooming? É um cuidado que vem do cabelo, a beleza, o próprio protetor solar. E não é nenhuma pergunta, é um questionamento. Será que a gente tem aqui, a gente consegue no Brasil ter um novo termo ou uma forma de expressar essa palavra grooming? Porque vai às vezes crédito na revista e as pessoas não sabem o que é. Ele fica beleza masculina. Eu fico às vezes meio na dúvida como expressar esse termo que lá fora é muito conhecido. Enfim... Olhando para o universo da maquiagem, por exemplo, que mal tem você passar um pó quando você está numa situação como essa, que tem uma luz forte no seu rosto, você está sendo filmado, qual é o problema? Não tem problema algum. Talvez a gente tenha... E aí a nossa linha de pesquisa é qual é a embalagem, qual é a forma de aplicação, qual é a textura, qual é a cor, qual é... Ou seja, todos os desdobramentos que resultam num produto exclusivamente masculino. e não simplesmente uma adaptação numa embalagem preto com prata e tal. Enfim, então é um pouco dessa linguagem e, obviamente, das formas que a gente adapta. Adapta não, desenvolve pensando no consumidor masculino. Uma coisa que a gente foi notando ao longo dos dez anos do Papo de Homem é que tem muitos homens diferentes. E a gente foi procurando cultivar um cuidado para quebrar a ideia de que falar com um homem é falar com um homem hétero. Então a gente está falando com os homens. E os homens de um Brasil gigantesco. Então a gente nota que tem tanta diversidade e aí a gente começa a partir de um ponto inicial que é conversar. De onde vem a relação dos homens com o estilo? Quais são as maneiras pelas quais os homens já usaram estética para comunicar poder ou com outras funções ao longo da história? Quando se dá um pouco de pano de fundo, um pouco de contexto, é muito mais fácil entender outras maneiras de se relacionar com o estilo. É muito mais fácil de quebrar medos. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui passa muito por essa noção de quebrar medos. Não impor regras, mas só de reconhecer que, se eu quiser fazer alguma outra coisa, tudo bem. se outro cara fizer tudo absolutamente bem também. E eu acho que, quando você cria esse ambiente, o próprio termo vai deixando de ter tanta importância. Mas, ainda assim, ele vem carregado de uma leitura. Então, às vezes, o cara vê, ou alguns caras, grooming, look do dia, isso já gera uma antipatia, dependendo de onde ele está inserido. Então, muitas vezes, a gente procura tratar só da questão objetiva. Você pode fazer isso daqui que é benéfico para o rosto, para o estilo, para o caimento, etc., sem necessariamente se preocupar em dar nomes específicos. Então, é um pouco de como a gente tem explorado, mais lentamente do que a gente gostaria. Eu acho muito por conta de que o sexo forte, muitas vezes, é bem frágil. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Legenda Adriana Zanotto